Solta o tempo aqui rapaziada Trinta segundos Tenta puxar um grito aí, vamos ver se eu lembro ainda Bermuda da cascano, o óculos é uma fleque Mate-se caro no treco, mate-se caro no treco A bermuda é cascano, mas o óculos é uma fleque Mate-se caro no treco Se liga meu mano, cê sabe que eu chego na improvisação Você é solo, só que tá capeta que é do gordão Não entendeu, né moleque? Sabe nessa, tá sozinho Toma até cuidado, pode ser gordão Você não fica no caminho Se liga meu mano, cê sabe que eu chego no passo a passo Sabe meu mano que eu chego com o rap Porque cê sabe moleque que é meu artefato Não me entende meu mano, cê sabe que eu chego agora Não tem aviança Sabe meu mano, tinha uma bem fácil Só faço meu flow com a minha confiança Então, pega a visão Faço isso aqui Acha que é foda, mas não é MC E você vai cair Já não vai resistir Tenta meu mano de novo Cê sabe que eu dou motivo pra você não persistir 45 minutos para Malik Voltou Solo na voz Vai que vai Aperta o frente, DJ Aê Vamos sair, família Satisfação de estar aqui mais uma vez, entendeu? Vem assim, entendeu? Aê Pra matar esse cara Olha que eu nem me estresso Falou que eu sou gordão Eu nem converso, parceiro Agora minha rima não é barata Falou que eu sou gordão Mas só ela aqui é a mais pesada É a mais pesada Você arruma briga Eu tô carregando 10 vezes o meu peso Igual vulgo formiga Pra você entender na disciplina Como é que eu te corto pesado E elevo o clima Cê falou de artefato Na rima cê só faz drama Você não tem o artefato Eu tenho a arte manha Porque você já chega Te bato e vai Dos dois lados Parceiro sabe que agora Eu não me calo Você fala muita coisa Em cima do instrumental Mas quando acaba Eu sei que cê vai baixar sua bola Parceiro tá ligado Eu não vou perder pra você Eu tô indo pra ir até o final A minha hora é agora É isso então A hora de vocês é agora também Barulho para meu Mano Malik Barulho para Solo Malik Solo 1x0 solo terminou Volta DJ Aperta o play Sorta a nós Vai que vai Mata esse cara no trap 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 Parceiro Agora o pavio explodiu Posso te matar no trap No boom bap Parceiro Quem sabe pesado Eu te mato no drill também Tá suave parceiro Rima que tem Pode pá que você nunca manda bem Eu tentei achar um MC Coerente na minha frente Sei que nunca tem Tá ligado parceiro Tô gastando meu monte agora Gastando minha onda Faço essa batalha virar um formigueiro Porque você sabe que nós sempre chega em soma Igual um formigueiro Parceiro A rima aqui Nós já desenrola Eu sou o formigueiro Posso ser qualquer coisa Minha rima é a fauna e a flora É a fauna e a flora Pra você ver que agora nós não chega em desvenda Tá ligado que minha firma é a fauna e a flora Ela que tá reinando nesse ecossistema Falou da falada E aí Malink Vai deixar meu chapa Trinta segundos para o Malink Pode pá então Pode pá então Vem comigo assim Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga rir Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga rir Pode pá então Vê se acostuma Fala é fora Se ligar é meu mano Rima boa não elabora Até porque meu mano Essa eu falo para Tu pode pá Eu acho que eu sou até o tamanho do aço Não entendeu Porque você é a formiguinha E com certeza você não tá pronto Pessa rinha Entende né meu mano Sua mente não espante Pode ser o que você quiser Eu sempre serei mais gigante Mas sabe por que meu mano O verso aqui não estronda Onde era pra ter uma bomba Eu achei um diamante Você não entendeu né meu mano Que meu verso aqui prolonga Porque com certeza de talento Você sabe que é mais van gigante Aí Só pra ideia aqui fluir Você sabe que a energia Que não pode aqui cair Se ligar né meu mano Eu falei não vai persistir Até porque nessa pista Não vai resistir É isso então Vocês ouviram Vocês já entenderam Como é que funciona Pela ordem de rima Barulho para Solo Barulho para Malik Solo 2x0 Solo venceu essa Mais barulho Barulho para Malik Barulho para Malik Barulho para Malik